Sara! Oi mamãe! Sara, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa muito legal! Tô indo mamãe! Oi mamãe! Eu estava vendo o desenho da Masha e do Urso! O que que houve? Olha pra trás Sara! Uau! Uma Baby Life nova! É sim Sarinha! É uma nova irmãzinha! Que legal! E olha, ela tem nome! Ela já veio com nome! Mamãe, tira ela logo dessa caixinha e mostra pro pessoal! Vou fazer isso agora Sarinha! Olha só pessoal! Hoje eu trouxe pra vocês uma nova Baby Alive! E olha que demais! O nome dela é Penteados Mágicos! E ela faz coisas muito divertidas! Ela fala e vem com muitos acessórios! E olha só ela aqui! Tem a loirinha, a morena e a minha versão loirinha! E olha que linda! É uma boneca super divertida pessoal! Então eu vou tirar ela logo da caixinha pra mostrar pra vocês! Pronto pessoal! Tirei a Baby Alive nova da caixinha! E ela já vem com o nome! O nome dela é Daniela! E ela vem com essa tiara fixa e aqui a gente pode fazer vários penteados colocando acessórios muito legais! A Daniela é lourinha e tem os olhos escuros! E a roupinha dela é de gatinho! Aqui tem uma gatinha, uns gatinhos dormindo, é um lindo vestidinho! E o cabelo dela é comprido! Antes de colocar a Daniela pra falar e mostrar pra vocês o que ela faz, eu vou mostrar os acessórios! A Daniela veio com essa tesourinha que tem um gatinho e que vocês vão ver uma super mágica no cabelinho dela! É muito legal! Ela veio também com uma escovinha de cabelo, que também é uma gatinha, pra gente deixar esse cabelinho bem bonito! Tem presilhas verdes, de borboletinha, vieram duas! Também tem presilhas rosas, de lacinho! E presilhas rosas de flores! Aqui tem uns lacinhos de flor que a gente pode colocar aqui e fazer os penteados! Eu vou fazer alguns penteados nela pra mostrar pra vocês! E também veio... Orelhinhas de gatinho! Que também a gente consegue encaixar aqui e deixar o penteado dela bem divertido! Mas antes de fazer os penteados, deixa eu mostrar pra vocês o que a Daniela faz! Legal! Ela vem com um monte de coisa pra colocar na cabeça! Espero que ela me empreste alguma coisa! Vai te emprestar? Sim, Sara! Tenho certeza! Bom, pessoal! A Daniela, ela funciona! Vou se apertando a barriguinha dela! Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês! A Daniela é uma bonequinha espanhola! Então ela fala em espanhol e vocês vão entender algumas coisas! Epa, pa, pa! Se pica-me o pelo e mira como cresce! Vou apertar a barriguinha dela! Me cresce o pelo um montão! Uau! A franjinha dela cresceu! Vamos cortar, Daniela! Oh, oh! Creo que necesito um corte de pelo! Tudo bem! Vamos cortar! Corta, corta! Pero no demasiado! Uau! Cortamos, Daniela! Que legal! Vamos fazer de novo, pessoal! Meu corte de pelo é muito bonito! Cepilla-me o pelo e mira como cresce! Me cresce o pelo um montão! Uau! Oh, oh! Creo que necesito um corte de pelo! Corta, corta! Pero no demasiado! Que legal! Vamos ver se ela fala mais alguma coisa! Ela estava falando que precisava de um corte de cabelo e que não era pra cortar muito! E agora ela está falando com o papai! Me faz cosquilhas! Me faz cosquilhas! Me faz cosquilhas! Agora eu vou colocar ela pra falar com a mamãe! Te quero, mami! Me faz cosquilhas! Cepilla, cepilla, cepilla! Uau! Ela canta! Te quero, mami! Me faz cosquilhas! Mami, onde está meu cepillo para gatitos? Mamãe, eu não estou entendendo nada que ela está falando! Ela está falando sobre o cabelo dela, Sara! O corte de pelo é muito bonito! Ah, eu entendi bonito! Você é muito bonita mesmo! Miriadema necessita flores bonitas! Ela disse que quer flores bonitas na tiara dela! Então coloca, mamãe! Mas como é que eu vou conversar com a Daniela? Ah, ela vai aprender a falar português! Vamos fazer uns penteados nela, Sarinha? Hora de la fiesta! Vamos! Ué, mamãe! Eu acho que ela quer dormir! Não, Sarinha! Ela só está mostrando para o pessoal como é que ela faz! Vamos lá! Vamos fazer um penteado bem legal na Daniela! Vou colocar orelhinhas de gatinha na Dani! Olha que legal! E aqui eu vou colocar uma florzinha! Vou colocar esse paninho verde e a florzinha aqui por cima! Olha só como é que dá para enfeitar bem a cabecinha dela! E aqui eu vou colocar outro enfeite! E aqui outro! Olha! Que legal! Necesitas cortar o cabelo? Tudo bem, Daniela! Vamos tentar cortar o seu cabelo, mas tem que esperar ele crescer! Mamãe! Deixa eu tentar fazer um corte! Tudo bem, Sara! Segura na tesourinha e vamos ver se funciona! Deixa eu te ajudar! Cepilha-me o pelo e mira como cresce! Me cresce o pelo um montão! Mamãe! O cabelo dela cresceu! Então corta, Sara! Oh-oh! Creo que necesito um corte de pelo! Corta, corta! Pero não demasiado! Consegui! Que legal, Sara! Então, pessoal, essa é a minha nova Baby Alive que vai participar dos vídeos aqui do canal! E se vocês gostam de vídeos divertidos de Baby Alive, clica na fotinho aqui em cima! E aí E aí E aí E aí E aí